O mês de junho é marcado pela campanha para o diagnóstico precoce e correto da anemia e da leucemia e ainda a conscientização sobre a doação de medula óssea. A Isabela Corrêa conversa agora conosco, ela está com um especialista para falar sobre esse assunto. Isabela, bem-vinda de volta. Obrigada, Lucas e Marta. É um assunto muito importante, como vocês citaram, um mês dedicado a várias campanhas voltadas à saúde e essa em especial é muito importante porque quando nós falamos em câncer, há uma perspectiva feita pelo INCA, o Instituto Nacional de Câncer, que estima que neste ano no país a gente possa desenvolver mais de 11 mil casos de câncer em diferentes áreas. Então, quando a gente fala sobre essa atenção ao junho laranja, é justamente a uma área dessas que pode estar sendo afetada. Eu estou aqui ao lado do Dr. Hugo, que é um especialista nesse assunto, né, doutor? Para a gente entender qual que é a importância desse acompanhamento médico e também de um diagnóstico preciso e, se possível, o mais rápido possível. Um bom dia. Olá, bom dia. Eu digo que essa informação que é a campanha do Junho Laranja acaba levando justamente o conhecimento para quem está perto das crianças e vai identificar os primeiros detalhes, os sinais e sintomas para trazer esse paciente para perto de nós. O importante é conhecer a criança, é participar e olhar nos detalhes que pode ser simplesmente uma mancha roxa, uma palidez, um cansaço e um simples exame de sangue já vai demonstrar como que essa fábrica do sangue está trabalhando, que é a medula óssea, e dar indícios de que alguma coisa não está dando certo e precisa investigar. E eu digo que a principal munição que nós temos do combate ao câncer é o diagnóstico precoce. Então, na suspeita, não fique aguardando uma semana, duas, três. Procure o atendimento imediato porque certamente modifica o curso da doença e a cura se torna a mais viável possível dentro da classificação de ter um tratamento que é mais leve também junto da medicação que vai trazer justamente o objetivo que é a cura. Doutor Hugo, quando a gente fala sobre leucemia e anemia, muitos casos são frequentes em crianças mesmo, nessas primeiras fases da vida. Por que isso é mais comum nessa faixa etária? É importante desmistificar que muitos pensam que é a anemia que leva geralmente à leucemia. Isso não tem associação nenhuma, porque quando nós temos uma fábrica que já não está produzindo célula por estar comprometida e doente, uma das consequências é a anemia. Então, não é a anemia que leva ao câncer, e sim por estar com uma fábrica doente com a leucemia e a consequência, então, acaba sendo uma anemia. Então, para afastar e desmistificar e ninguém ficar vivendo em cima do medo que anemia uma hora pode virar câncer. Isso não, é um mito e a gente está aqui para levar a informação que é verdadeira e levar geralmente à segurança para quem está cuidando dessa criança também. E por que nesse público infanto-juvenil? Até então, hoje, nós não temos uma resposta prática, porque nós temos vários fatores que interferem e desenvolvem essa doença. Que tem o componente genético que acaba sendo em torno de 5% até 10% e outras causas que a gente ainda não consegue apontar como uma forma que é muito clara de que se deve evitar. Mas estimula-se, sim, uma qualidade de vida que tenha um sono adequado, uma alimentação saudável, a prática de atividades físicas e também a saúde emocional. E esses pilares é que levam realmente um bem-estar e uma qualidade de vida, e não somente para evitar a doença chamada câncer, mas sim para você desfrutar da sua própria vida. Para finalizar a nossa conversa, doutor, quando a gente fala sobre esse diagnóstico precoce e preciso, é um momento muito delicado para as famílias, o senhor sabe bem sobre isso, e até trabalha, se dedica, é uma missão sua que tem um trabalho muito bonito que faz em Joinville, com esse acompanhamento de famílias que têm esse diagnóstico, seja com seus filhos, seus parentes. Qual que é a importância desse cuidado, principalmente psicológico, dessa família? Eu digo que nenhum pai e nenhuma mãe se prepara para uma situação que é realmente viver o câncer. Porém, frente a uma agressão, a um momento que divide realmente o nosso conhecimento e precisamos, então, aprender uma forma de viver, nós entendemos que temos um impacto emocional que gera muito sofrimento e precisamos estar próximo de uma equipe de apoio, que a gente fala que é a equipe multiprofissional, que o médico não faz nada sozinho. precisa estar junto de um psicólogo, de um fisioterapeuta, de um fono, farmacêutico, de uma enfermagem, de uma equipe que entende como que essa família funciona e entrar nessa família, que eu digo muito diferente da simpatia de chegar sorrindo e impor alguma coisa para eles, é sentar ao lado e ter a empatia de compreender quais os primeiros passos e ações que são adequados para essa família se reorganizar e se manter, eu falo com suporte, porque uma família com suporte, suporta tudo. E isso você encontra aqui no Instituto Oliveira. Doutor, muito obrigada pela tua entrevista, pelas explicações. Então é isso, né, doutor Hugo Oliveira, que faz um trabalho maravilhoso aqui em Joinville e voltado principalmente a essa área. Pessoal, eu volto com vocês aí no estúdio, depois estamos de volta com mais informações. Obrigada. Obrigada. Obrigada.